Jogo rápido pro cine Amazonsati, um ator. Um ator. Leonardo DiCaprio. Uma atriz. Megan Fox. Um diretor. James Cameron. Uma cena. Do Planeta dos Macacos, quando o Cesar diz não. I need to speak to Caesar! E um filme. Transformers. O Leonardo DiCaprio, tu coloca a cena do lobo de Wall Street e tal. Não é o Titanic não, pô. Entendeu? Tchau, tchau, tchau.